Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Vou fazer agora uma revisãozinha sobre um tema importante pra gente que é a raiz, né? A gente vê raiz quadrada, a gente vê raiz cúbica, muita raiz aí por fora e uma multiplicando a outra. Então vamos ver como é que a gente trabalha isso, né? Primeira propriedade que é importante que a gente tem é se o radical possuir índice igual ao expoente, ou seja, vamos lá, mostrar pra vocês aqui, radical, deixa eu botar outra cor, né? Se não confunde a gente aí, bota aqui de vermelho. Então, se o radical for igual ao expoente, você vai fazer o quê? Repetir o número que está aqui dentro, tá? Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 2.225. Também elevado ao quadrado. Bom, pessoal, o que é a raiz, né? A raiz de um número, a raiz quadrada de 25, na verdade é uma pergunta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Porque quando tem o 2 aqui, a gente não precisa botar. Lembrando disso, né? Quando não tem nada, é porque tem o 2. Então, ele está perguntando qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Se você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, vai dar quanto? Vai dar 9. Então, não é o 3. Se você pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo, vai dar quanto? 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Então, não é o 25 ainda. Então, só pode ser o 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, a raiz quadrada nada mais é do que isso. Ele está perguntando qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o 25. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o 16. Aí vai ser o quê? O 4. Tá bom? Raiz quadrada de 16, 4. Se ele pergunta para vocês qual é a raiz cúbica, tá? Vou botar aqui, ó. Deixa eu diminuir para usar o espaço aqui. Então, qual é a raiz cúbica? Deixa eu botar outra cor. Raiz cúbica. De 125. Então, o que ele está perguntando? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125? Então, na verdade, esse símbolo, o radical, ele é uma pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo, aí aqui é o outro ordenamento, né? Isso aqui significa que número que multiplicado por ele mesmo. Aí aqui em cima está a ordem. 3 vezes dá 125. Que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 25. Então, aqui no caso, por exemplo, que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? Para ficar bem simples para vocês entenderem. Bom, começa pelo 1. Se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o quê? 1. Então, não é 1. Então, eu vou tentar o 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vamos ver quanto dá. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Opa! Nossa resposta é essa. Então, o número que multiplicado por ele mesmo, né? O número que multiplicado por ele mesmo. É esse daqui que ele está perguntando isso. 3 vezes que dá 8 é o 2. Assim como aqui, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 125 é o 5. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 25 dá 125. Tá bom? 64. 4. Entendeu? E por aí vai. Vamos agora voltar aqui. Então, pessoal, se eu boto aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo, a gente geralmente fala assim, corta esse com esse. Não está errado. Porque vai dar 5 mesmo. Porque aqui você vai multiplicar o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 125. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o 125? O próprio 5. Tá certo? Deu para entender? Então, pessoal, voltando aqui para a segunda propriedade logo. Eu já fiz um pouco aqui adiantado porque o cachorro estava latindo. Então, para não atrapalhar muito, ó. Já fui adiantando também para não perder tempo. A segunda propriedade, ele fala que se a gente dividir ou multiplicar essa parte de fora aqui, ó. O índice do radical e o nosso expoente que está aqui dentro, pelo mesmo valor, não altera, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Só para explicar para vocês, eu fiz esse exemplo. Se eu tenho 2 elevado a 8, né, o expoente 8. E aqui, ó, o índice 4. Dá para dividir por 2, não dá? Tem que ser pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir por 2 aqui. E dividir por 2 aqui. Quando eu divido por 2, eu fico com 4, 2 elevado a 4. E aqui eu fico com quanto? Fico com 2, né? Não preciso botar. Então, é a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. Bem mais fácil, né, de fazer assim, concorda? Então, é uma propriedade bem bacana, bem importante para a gente aí, para abreviar o caminho, né? Agora, quem quiser fazer essa daqui direto, Dá para fazer também, né? Sempre que for base 2, é mais fácil para quem, por exemplo, trabalha com informática. E eu já fiz bastante disso. Espera aí que não está filmando. Aqui, agora está. Então, 2 elevado a 8. Eu lembro que 2 elevado a 10 é 1024. Então, se eu descer 1, é 1024 dividido por 2. 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 512, né? E 2 elevado a 8 vai ser 256. E 256. Qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 256? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 16 dá 64. E 4 vezes 64 dá 256. Pessoal, é legal também usar a calculadora. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Vou tentar botar ela aqui na tela. Essa calculadora aqui, ó. Do Windows mesmo. Você vem aqui, exibir, bota científica, tá? Ela fica padrão assim, ó. Você bota aqui, científica. Quando você quiser fazer uma raiz dessa, é fácil. Você pode fazer o 2 elevado a 8, né? Aqui, ó. Esse daqui. Então, você faz 2 elevado a 8. 2,56. Tranquilinho. E a mesma coisa aqui a raiz. Se você quiser fazer a raiz quarta de 2,56, primeiro é o x, tá? O primeiro valor é sempre x. Então, 2,56. Aperta aqui. E você vai botar qual é a raiz que você quer. A raiz quarta. Então, deu 4. Tá bom? Vamos conferir se minha conta estava ser 4. Vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, repara que nem sempre vai ser um valor assim. Pode ser um 7. 7 elevado a 8 eu vou saber fazer. Nunca, de cabeça. Eu até paro assim essa questão. Eu pulo ela porque eu tenho que enxergar a propriedade. Se eu não conseguir enxergar a propriedade que o examinador está querendo, eu provavelmente vou perder muito tempo ali. e não vou chegar na resposta. Fica muito mais complexo o caminho. Então, eu pulo esse tipo de questão que eu não consigo identificar ali a propriedade ou como o examinador quer que eu... qual o caminho que ele quer que eu siga, para eu não perder muito tempo. Tá? Então, deu para entender essa segunda aqui, né? Mesma coisa para multiplicar. Se você multiplicar aqui em cima, você multiplica aqui embaixo que dá a mesma coisa. É o caminho inverso. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 2, e eu vou multiplicar aqui por 2 também. Então, vai ficar 4 e aqui vai ficar 8. Simples, né? Dá para entender que se eu posso dividir, eu também posso multiplicar. Vai dar o mesmo valor. Se eu fizer aqui multiplicado por 10, se eu fizer a raiz, aqui, ó, 20, de 2 elevado a 40, mesma coisa, tá? E aí, você pode dividir por 10 os dois, ó. No caso, cai uma dessa daqui em uma avaliação. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Tá bom? Então, espero que essa dica ajude vocês aí. Muitas vezes a gente esquece disso. Nossa terceira propriedade, ele fala, ela é bem parecida. Na verdade, ela é bem igual àquilo que a gente aprendeu sobre a potência. Tá bom? Na potência, a gente aprendeu o seguinte. A gente aprendeu que quando a gente tem a vezes b elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o a ao quadrado vezes o b ao quadrado. Então, aqui, a mesma coisa. O n é a raiz quadrada do a e do b. E eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu posso botar a raiz quadrada em cima do a e eu posso botar a raiz quadrada em cima do b. assim como eu botei a potência em cima do a e a potência em cima do b. Tá bom? O que vale para um, vale para o outro. Aqui é a mesma coisa. Eu falei que eu posso dividir, né? Se eu tiver a divisão de a por b elevado ao cubo, é a mesma coisa que eu fazer aqui. A elevado ao cubo vezes b elevado ao cubo. Tá bom, pessoal? Então, ó. Aqui é a mesma coisa. É a raiz quadrada do a e do b. Então, eu posso fazer a raiz quadrada aqui, ó. Do a separada e a raiz quadrada do b separada. Isso aqui é muito útil, porque eu mostrei para vocês, para a gente fazer isso daqui, ó. Essa quarta propriedade aqui é muito importante para isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. quando a gente faz assim, ó. A raiz quadrada... Opa! Quando a gente faz assim, ó. A raiz quadrada de 0,36. O que é isso, professor? Vamos lá. Muito simples. Você vai fazer o 36 virar um número normal. Vai fazer ele virar 36. Esse 0,36. Então, você faz assim, ó. A raiz quadrada de 36 dividido por 100. Você escreveu o 0,36 de uma outra forma. Você concorda que 36 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,36? Você tem 36 reais. Se você dividir para 100 pessoas, você vai ter que dar 36 centavos para cada um. Certo? Então, aqui ele fala o seguinte para a gente, ó. Se eu divido uma fração aqui, ela está com a mesma raiz aqui, eu posso pegar e fazer assim, ó. Raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 100. Tá bom? Então, ó. Raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 100. E agora, fica mais fácil de eu trabalhar. Raiz quadrada de 36, eu sei que é 6. E a raiz quadrada de 100, eu sei que é 10. Então, 6 dividido por 10, é só eu deslocar a vírgula que está aqui depois do 6, ó. Uma casinha para a esquerda. Então, fica 0,6. Então, a nossa resposta aqui, ó. A raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Assim como 0,25, 0,81, vale para qualquer coisa. Tá certo? Então, muito importante. Vamos dar uma olhada rápida aqui nas outras propriedades para ver se eu esqueci alguma. Então, esse daqui a gente viu. Tá certo? Que ele multiplica, ó. E a gente pode também dividir, tá? O radical por um mesmo valor. Ó, vê que é P e aqui também é P. Tem que ser o mesmo valor. Isso vale para a multiplicação ou para a divisão. Tanto faz. Aqui, ó. Tá aqui do lado. Na multiplicação, quando a gente tem bases diferentes, ó. É o que a gente fez ali. E na divisão, a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá bom? Quando a gente tem a divisão do A sobre o B, a gente pode separar, fazer a raiz quadrada do A sobre a raiz quadrada do B. Tá aqui, ó. Raiz quadrada do A. O A é 36. E o B é 100. Então, eu posso fazer separado. Posso fazer a raiz quadrada do A sobre a raiz quadrada do B. Tá certo? É o que ele explicou para a gente aqui. Quando eu tenho... Continuando aqui, pessoal. Essa é bem pouco usada, mas é muito importante também. Todas são bem importantes, tá? Essa D aqui que eu tinha para o lado. Na verdade, é bem simples. Você, por exemplo, tem raiz cúbica de 8. Tá? Raiz cúbica de 8 vai dar 2. Aqui é 3, ó. E aqui é um 8. O A vale 8, tá? Só para a gente gravar aqui. Só para ter um rabisco aqui. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, raiz cúbica de 8 vai dar 2. Elevado ao quadrado, o M é 2, tá? O M é 2 e o A é 8. Então, raiz cúbica de 8, 2. 2 elevado ao quadrado, deu 4. Aqui, se eu fizer a raiz cúbica de 8 ao quadrado, 8 ao quadrado dá quanto? 64, né? 8 vezes 8, 64. A raiz cúbica de 64... Raiz cúbica de 64... Eu vou dizer, não, para não ficar muito bagunçado. Vai dar 4 também, tá bom? Deu para entender? Isso aqui é bem tranquilo. Essa daqui é bem importante, porque abrevia o caminho. Muitas vezes a gente não tem essa facilidade aqui, não, tá? Ah, a raiz cúbica de 64... Raiz quadrada de 64 é 8. Beleza, professor. Dá para fazer. Não precisa nem aplicar a propriedade. Raiz cúbica de 8 é 2. Beleza, matou. Mas olha aqui. Olha como é que chega em outro ponto. Se você tem essa daqui, ó, ou uma raiz grandona, você consegue quebrar ela, tá bom? Você consegue fazer outras raízes. Porque é 6, então é a mesma coisa que 2 vezes 3. Você pode fazer isso, tá bom? Então, se eu fizer aqui, qual o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64? É o 2, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Bateu. Tranquilo? Então, essas são as propriedades mais importantes, pessoal. O que passa disso, a gente não estuda muito, não, tá? Mas tem outras, tá bom? Mas aqui eu só estou repetindo elas, ó. Essa última que eu falei. Essa é aquela do A do lado de... Do N do lado de fora. Tanto faz. Você só joga ele pra dentro. Essa daqui é importante por causa das raízes, tá bom? Se eu tenho... Eu falei com vocês no último vídeo que quem está no sol vai pra sombra, né? Quem está na sombra vai pro sol. Então, imagina que aqui tem o sol. Um sol bonito desse, ó. Então, o sol está batendo em quem? No M. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que a esquadrada do 2. Você já bota o 2 aqui dentro. Agora, quem está no sol vai pra sombra. O 4 aqui, ó. Está do lado de fora. Está no sol. Então, ele vai pro lado de dentro, ó. Vai pra sombra. Ficou aqui, ó. Ficou bem. E o 2 que estava na sombra, né? Estava aqui na sombra. Não estava pegando som nele. Ele vai pro sol. Então, isso é a mesma coisa que... 2 ao quadrado aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui, ó. Eu posso dividir por 2 e dividir por 2. Não posso? Mas, ó. É mais importante a gente praticar. 2 elevado a 4 dá 16. E a raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 4. E 2 ao quadrado é 4. Perfeito, pessoal? Então, é isso. As outras propriedades, as que vêm mais abaixo, a gente não usa. Então, não é tão importante assim. Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Tá certo? Marca o tempo certinho aí que ficou a dúvida. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.